Olá, meu nome é Flávia e vou passar para vocês hoje algumas dicas de como pendurar o seu quadro numa parede de drywall. O sistema construtivo em drywall trata-se de uma inovação no Brasil, trata-se de uma construção a seco que exige menos recursos, gera menos resíduos e uma construção mais rápida. Porém, por ser mais leve, alguns usuários acreditam que não seja tanto resistente. Você que precisa fixar o quadro na sua parede de drywall, não se preocupe. Se seu objeto tiver até 10 kg, você pode fixá-lo diretamente à placa de drywall utilizando uma bucha específica, que nada mais é do que uma bucha que possui garras que a partir do momento da inserção, ela abre essas garras e vai ter um suporte ao seu peso específico. De 10 a 18 kg do seu objeto, você deve utilizar, além das buchas específicas, um distanciamento, ou seja, uma utilização de mais buchas para que você possa suportar o peso do objeto. Geralmente, a gente faz esse distanciamento a cada 60 cm. Acima de 18 kg, até uns 30 kg, você pode utilizar, além da bucha específica, uma chapa de fixação que ela trabalha como se fosse um reforço ao suporte de peso que você terá. Fique tranquilo, as placas de drywall e as paredes construídas com ela são tão resistentes quanto uma parede convencional de alvenaria, desde que seja convencionada por um profissional específico, seguindo as normas brasileiras regulamentadoras. Por hoje é isso, pessoal.